Olá galera ligada no Câmbio Esportiva começa agora o Saca Essa. Hoje vamos falar de um esporte que existe há mais de 300 anos e que teve seu início lá do outro lado do mundo, mais precisamente na Coreia do Sul. Chama-se Hapkido, uma arte marcial voltada à defesa pessoal com mais de 10 mil golpes. Curioso, não? Então descubra o quanto esse esporte pode ser interessante para você. A reportagem é de Michele Galvão. Saca essa! Antes de explicar o que é Hapkido, devemos compreender o significado dessa palavra. Hapkido significa união, Ki significa energia interior e Do significa caminho. Juntas formam o caminho da união, da força e do espírito. Pode-se dizer que o Hapkido teve a sua origem há mais de 300 anos, mas somente em 1959, tais habilidades formaram um estilo próprio de arte marcial, recebendo então a sua denominação. Hapkido é uma arte marcial de origem coreana que visa essencialmente a defesa pessoal, nas mais variadas situações, contra uma ou mais pessoas, usando ou não armamentos. E aí a gente pode entender armamentos como utensílios do dia, de repente uma revista, uma escova de cabelo, pode ser utilizado como um armamento, como algo para potencializar uma ação de defesa. O Hapkido foi originado a partir da junção de várias técnicas. Então, assistindo uma aula, você vai ver coisas semelhantes ao Taekwondo, a parte de chutes do Taekwondo. Você vai ver coisas semelhantes ao Judo, às projeções. Situações semelhantes a Jiu-Jitsu, situações de chão. Então, ele tem semelhança com algumas artes marciais, mas independente da semelhança, é uma arte marcial única. Homens e mulheres, não importa a idade, podem treinar o Hapkido, pois a sua forma circular de movimentação se adapta a qualquer tipo de corpo. O poder de adaptação do Hapkido, unido aos movimentos circulares em perfeita harmonia, fazem com que o praticante aproveite totalmente a força do seu oponente contra ele mesmo, sem que ele tenha chance de reação. Nossa ideia é defesa pessoal. Pensando em defesa pessoal, vale tudo. Então, pensando na questão defesa pessoal, proteger a minha integridade física ou de alguém que esteja comigo, dedo no olho, garganta, genital, mordida, isso é tudo válido para você conseguir fazer uma técnica e se livrar de uma situação de risco. O Hapkido, como terapia, desenvolve a disciplina, além de liberar e equilibrar a mente e o corpo, visando nos mostrar o caminho para o melhor entendimento do mundo. Ajuda na educação dos menores, no desenvolvimento dos adolescentes, deixando a mente aberta para os homens e inibe a tendência às drogas, o alcoolismo, timidez e agressividade. A arte marcial em si é uma das mais completas que existe. E a qualidade de vida que ela me traz, me faz com que eu viva um mundo melhor, eu tenha um maior conhecimento do que é o convívio com pessoas. Tem uma auto-segurança, uma auto-suficiência em questão da vida lá fora, em questão de trabalho, na questão de estresse, você consegue diminuir o estresse adquirido com o trabalho, na rua, na sua postura, na sua forma de ser, na sua forma de falar. Então isso modifica, né? Acho que não só o Hapkido, mas como toda arte marcial, ela te dá um certo equilíbrio emocional, físico, ela garante todo esse processo. O Hapkido ainda mais, ele é uma arte marcial, como eu te falei, ele é completo em termos de atividade física, em termos de condicionamento, ele é uma atividade completa. Não é necessário a força física para a aplicação das técnicas do Hapkido, o que torna a arte marcial ideal para o sexo feminino. A prática constante dessa singular arte marcial, pelas mulheres, confere uma grande variedade de técnicas que podem ser utilizadas em diversas situações. O Hapkido é uma arte marcial que não exige força, né? Exige postura, movimento, coisa que muitas mulheres têm melhor que muitos homens, às vezes. Então, é muito interessante o Hapkido, nesse sentido, porque a mulher tem muita possibilidade de praticar, de frequentar as aulas, né? Se destacar, se destacar realmente até em relação a outras pessoas, né? E a facilidade que ela vai ter de movimentação, né? Porque não tem a força. E você curtiu o Hapkido? Então, se liga que o grupo se encontra todas as segundas e quartas-feiras, às oito e meia e às nove e meia da noite, aqui na Aco Esporte. Não é verdade, Julia? Sim! Então, é com você, Francisco Henrique! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do Hapkido! Semana que vem estaremos de volta com mais curiosidades do mundo dos esportes. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!